Ainda uso o sorriso que me deu Sigo levando na memória, tô perdido Mas te confesso, não tá fácil, é doído Às vezes sinto o meu coração parar de bater Entrazo o ar de volta, não consigo respirar Escuto a sua voz, meio distante a me chamar Aonde estiver, não perco a fé, a gente vai se amar Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer Que desse afins vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois curtindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Momento tão perfeito Me traz o ar de volta, não consigo respirar Escuto a sua voz, meio distante a me chamar Aonde estiver, não perco a fé, a gente vai se amar Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer Que dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois curtindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Que nunca viveu Momento tão perfeito Dessa vez Dessa vez é pra valer Dessa vez é pra valer Dessa vez é pra valer Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer Ver o sol nascer e prometer Que dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois curtindo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Momento tão perfeito Momento tão perfeito